Alguma vez você já sentiu como se seu coração estivesse na palma da mão de alguém? Puxa! Oi! Você vai fazer alguma coisa sexta noite? Não, não, por enquanto nada. Ei, você quer ir ao cinema comigo? Não, não, não. Claro, quem mais vai? Ninguém mais, isso é, eu não estou pretendo convidar ninguém. Só vamos, eu e você? Oi, claro! Fui legal Eu gostei muito do programa dessa noite É, eu também Eu também Eu também Eu também Eu também